Eu acho que o Flamengo agora encontrou um pouquinho melhor o ritmo do jogo, procurou tocar um pouquinho mais a bola, mas o jogo está bastante disputado e bastante equilibrado. Eu quero saber da Júlia também como é que está a situação aí do Thiago Neves, para o chute de fora da área, para a defesa do Apodi. Lucas Mineiro, Lucas Mineiro com o piloto seu frontal, atenção que se mete, Penilla, Penilla domina, Penilla passa, Penilla! Alfonso Espino. Em lançamento, para o Reinaldo Leoban, todos. Chegava Lucas Mineiro, tomou. Já recebe dois na marcação, acaba desarmado pelo Líber, insistiu, recupera, Lucas Mineiro, meteu no meio para a Maritão Paulista. Vamos, vamos, curioso, não veja a Chape, o jogo daquela esquentada, vantagem do Lucas Mineiro. Sale, saca, finalmente Cardona le pega bem, e lá... Obviamente o lugar é central, embora suas origens não sejam... Ex-jogatório do Grêmio, é nato nello stato de Rio Grande do Sul. Si, proprio o nome é tedesco e tanti tedeschi sono finiti lì. Fermato Dodó, arriva anche o calcio. Deferiu o Lucas Mineiro um pouco mais pelo lado esquerdo. Ele chama o apoio do Fabrício Bruno. Apoio de? Vai carregando o Lucas Mineiro. Eliton Paulista... Colocando a bola para trás, com o Lucas Mineiro. Vai tentando ficar um pouco mais com a bola, a Chape. Lucas Mineiro fez bonito o lance. O Checo tem só 19 anos já, né? Mas ele tem uma cara de mais louco, né? Lucas Mineiro. Lucas Marques deixou passar o Eliton Paulista de frente. Domino o atacante do esporte. Encarou a marcação. Foi desarmado, chegou um moral ali. Lucas Mineiro. No chão. Tempo. E quindi... Ha superado i 35 minuti. Absolutamente, sim. Aveva giocato i 35 al campo. No chão. No chão. No chão. Lucas Mineiro tenta evoluir. Caixa. A Chapecoense é muito bom. Muito consistente. E a Chapecoense chega toda hora. Agora. Falta aí pra Chapecoense. Lá vem o lançamento pra área. O desvio de cabeça.